Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E no vídeo de hoje a gente vai trazer uma notícia, uma notícia que vem esquentando aí desde o começo da semana e se confirmou hoje, na manhã de hoje. Se trata da assinatura de contrato do SBT com a Comebol pra ser a única emissora de TV aberta a transmitir a Copa Libertadores a partir de agora. O contrato que eles tinham com a Globo antes, válido até 2022, foi rescindido. E essa iniciativa partiu da Globo. O valor girava em torno de 60 milhões de dólares. E a Globo achou esse contrato muito alto e decidiu por rescindir esse contrato. O SBT foi lá. Sabe-se que o valor é muito menor do que esses 60 milhões de dólares do contrato do acordo com a Globo, mas não foi divulgado ainda. A notícia foi antecipada pelo All Sport na última segunda-feira, dia 7. O contrato foi assinado na manhã de hoje pelo vice-presidente da emissora de Silvio Santos, José Roberto Maciel, e representantes da Comebol, a entidade máxima do futebol sul-americano. E a primeira transmissão da Copa Libertadores pelo SBT já vai ser entre Palmeiras e Bolívar, pela terceira rodada da fase de grupo, já aí na próxima semana. A partir de agora, a emissora de Silvio Santos irá tomar providências para a montagem de sua equipe. Nessa operação, o SBT conta com um trunfo. Como a Comebol se responsabiliza pelo aspecto técnico das transmissões, equipamentos, especialistas e etc., o canal pode usar mais recursos na contratação dos profissionais à frente das câmeras. Os primeiros nomes estudados pelo SBT são os de Théo José e André Renning. O primeiro trabalha para a Disney e foi emprestado para atuar no Fla-Flu do Carioca, feito pela emissora em julho. Quem aí não se lembra que o SBT transmitiu esse Fla-Flu pelo Campeonato Carioca e o Théo José narrou emprestado. Já o André Renning é o nome titular da Turner em transmissões do Brasileirão e da Champions. Ambos estão com um contrato perto do fim em seus empregadores. E para a reportagem, Mauro Naves, que trabalhou na Globo por mais de 30 anos, é um dos principais candidatos, um dos mais cotados, para integrar a equipe do SBT nessa tomada pela Libertadores. A Globo tentou uma renegociação para se manter com os direitos de transmissão da Libertadores para a TV aberta, mas a Comebol, que tudo indica, já tinha um acordo muito avançado com o SBT. A Globo tentou esse acordo no dia de ontem, no dia 9, e não teve sucesso. De fato, hoje, no dia 10, foi confirmado que é, sim, direito do SBT. Mas lembrando que é na TV aberta, até porque o SBT não tem uma TV fechada. E como vai ficar esses direitos para a TV fechada? Sabendo que, na TV fechada, a Libertadores conta com outros veículos no ramo por assinatura. Tem o Fox Sports, tem os streamings em redes sociais pelo Facebook. Na TV fechada, a Disney já sabe quais partidas fará, mas pode aumentar esse pacote, porque partidas antes previstas para o Sport TV estão sem dono. E ela é uma das interessadas. Já o Facebook pode ter perdido a exclusividade de jogos na quinta, por causa das mudanças do calendário em decorrência da pandemia. Mas continua com um pacote sobre sua propriedade, incluindo as partidas de Flamengo e Santos. Nesse momento, o SBT não tem o direito de mexer na tabela de horários das partidas, porque a Globo já tinha estabelecido isso, e a SBT vai herdar isso, até porque agora não tem como mexer. Mas, esse acordo se estendendo daqui pra frente, tudo indica que vai ser o SBT que vai mandar nessa parte de decidir os horários dos jogos. Que é, e sempre foi uma reclamação muito grande por parte dos jogadores com a Rede Globo, de sempre colocar o horário após as novelas, lá perto das 10 horas da noite. Talvez isso mude daqui pra frente. Enfim, são vários detalhes ainda a se acertarem, mas até o momento que a gente sabe é que hoje, no dia de hoje, foi assinado sim a Libertadores a partir de agora na TV aberta, somente no SBT, já a partir da retomada dos jogos na semana que vem, se eu não me engano. Quero saber o que vocês acharam. A Libertadores, depois de muito tempo, saiu da Globo e agora está em outra emissora. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso, se vocês estão com a expectativa boa e o que vocês acham dos nomes cotados. Theo José, André Reni, Mauro Naves, eu quero saber muito a opinião de vocês. Se vocês indicam outros aí pro SBT, tamo junto. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou dessa informação, dessa notícia, desse tipo de vídeo. Se inscrever no canal, por favor, porque ajuda demais. Deixar o like, me seguir no Instagram. Tamo junto, até o próximo.